Médio Olímpico de Atlanta, conferindo aí, primeira rodada com a quinta eliminatória dos 200 metros rasos, tá aí Edson Ribeiro no Brasil, que vai na raiz número 5 e você amigo da banda e tendo oportunidade de acompanhar mais uma prova, mais uma eliminatória e mais uma vez o Brasil, da Áustria, Grisser, Raya 1 da Nigéria, Obiklu de Benin, Dangbo da Grã-Bretanha, John Regis do Brasil, Edson Ribeiro Daí Ladafi Serra Leoa e Hedner da Suécia Você está com a banda acompanhando os 200 metros rasos desde o Estádio Olímpico de Atlanta A grande prova em que nós temos o Brasil na pista, Edson Ribeiro Edson Ribeiro que no entanto não foi bem nos 100 metros rasos nas provas eliminatórias Edson Ribeiro que é treinado pelo competente técnico Jaime Neto Jr Edson Ribeiro Edson nasceu em Bandeirantes do Paraná Edson Ribeiro que tem 23 anos de idade Está valendo, está o Brasil na pista A competição que nós temos, o John Regis na raia de número 4 como um competidor muito forte mas vamos seguir na raia 5 o Edson Ribeiro do Brasil Edson Ribeiro que está na mesma passada do John Regis realmente se esforçando demais para tentar a qualificação Edson Ribeiro conseguiu a qualificação na raia de número 5 ao lado de John Regis da Grã-Bretanha o brasileiro Edson Ribeiro consegue a sua qualificação na raia de número 5 juntamente com o competidor Edson Ribeiro e Zafar aí o esforço do brasileiro Edson Ribeiro E aí E aí Grande chegada aí de Edson Ribeiro do Brasil. Você é claro, amigo da banda, tendo oportunidade de conferir mais uma vez esta prova. Que nós temos o Bikelou, da Nigéria, 17 anos de idade, chegando na primeira colocação. E a finalização do brasileiro Edson Ribeiro, na raid número 5. Mais à direita de seu vídeo, você tem o concorrente da Nigéria. O brasileiro se soltando ali, na chegada desses 200 metros rápido. Confirmada, portanto, aí com 20 segundos, 69 centésimos, a classificação de Edson Ribeiro. O brasileiro é um grande abraço, e 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 o brasileiro